No Estação Cultura dessa semana, Fique por Dentro do Filme em 97 Era Assim, do diretor Zé Cabrito. Nossa equipe acompanhou os bastidores da gravação do longa aqui em Porto Alegre. Confirma a reportagem sobre a mostra Recortes do Acervo Pinturas, em cartaz no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. A exposição apresenta uma seleção das obras que pertencem à instituição. Tem ainda o som ao vivo com o duo Taufique, de música instrumental. A dupla se apresenta no Santander Cultural. Estação Cultura, de segunda a sexta, 15 para uma da tarde, ou no site da TVE.